Tudo bem com vocês, pessoal? Olha só. Tô com uma receitinha aqui bem facinha, pessoal. Eu tô aqui com 700 gramas, mais ou menos, de tossinho, né? Aqui ele tá, aqui tá bem aqui um pouco, ué? Tem cara nesse pedaço aqui. Mas eu já cortei, lavei, cortei. E vou mostrar pra você como é fácil. Porque, pessoal, tem pessoa que já perguntou pra mim. Ah, mas como faz uma poruruga? Eu queria fritar assim um toicinho e a pelinha ficar toda estourada. Não sei. Então, gente, eu vou mostrar aqui simplesmente pra vocês como é simples. E pra vocês não se queimarem, porque é muito gente reclama. Não, mas fica estourando muito, a gente se queima. Então, pessoal, vou mostrar um jeito bem prático pra que ninguém venha se queimar. Então, pessoal, aqui eu tenho sal. Sabem que sal, gente, é a gosto, tá bom? Eu, como mais gosto, bem salgadinho mesmo. Vou colocar o salzinho aqui. Olha só, aqui eu tenho uma panela de prensão. Tá, gente? Aqui vocês pegam o óleo. Coloca o óleo. Olha só, com o óleo ainda frio, viu, gente? Vocês vão pegar ela. E vamos colocando aqui, pessoal, no óleo frio, tá, gente? Não coloca de jeito nenhum com óleo quente. Nunca faça isso, tá? Você se colocar, seja barriga, torcinho, se vocês quiserem fazer por louca, não coloca, pessoal. O óleo quente tá de jeito nenhum. Então, aqui agora, isso é pra quem não gosta, né? E é perigoso, as pessoas, não quer, começa a estourar, queima toda pessoa e mela fogão e mela tudo que tá por perto. Então, aqui, gente, ó, tem a tampa. O que vocês vão fazer, ó? Vocês vão retirar. Olha, vamos retirar a borracha, certo? Deixa de ladinho. Vamos usar a tampa sem a borracha. Mas, enquanto isso, vamos pro fogão. Então, pessoal, olha só, com o fogo já ligado, tá? Aqui está, ó. Aqui agora... Agora, agora é só deixar aqui quietinha, olha só. Sempre dá uma mexidinha, tá? De leve, não precisa. Tá bom, pessoal? Agora, vamos colocar a nossa tampa. Então, pessoal, olha só. A tampa sem a borracha, né? Aqui agora, vocês colocam aqui. Deixa eu colocar aqui, vou tapar pra vocês verem. Gente, com a mão não tem como tapar, né? Pronto, pessoal. Ela já tá com a tampa sem a borracha, tá, gente? E aqui vamos deixar. Aí eu vou... Quando eu abrir aqui pra dar uma mexidinha, eu mostro pra vocês. Aí eu tirei do fogo, olha. Deu uma mexida e virei a face delas para cima e as de corinho dela para baixo. Tem que tirar assim do fogo, tá, gente? Vocês tiram fora do fogo e destampa a panela. Mexem elas e retornem novamente com a tampa pro fogo, tá bom, gente? Então, gente, retornei novamente para o fogo, tá bom? Agora pode deixar até... Tiver quase bom e repistampa novamente. Abri pela segunda vez. Só pra descolar, porque elas sempre... Elas colam uma na outra pra descolar, ó. Agora vou levar ao fogo, tá quase pronta. Vou levar novamente. Agora só vou tirar quando estiver prontinho, tá? Elas... Avisando pra vocês que ela começa a estourar como se fosse pipoca. Faz bastante barulho. Aí vocês deixem. Quando começar a acalmar aquele estourozinho dela aí, vocês... Ah, pra vocês soltarem uma da outra pra desagasalhar. E novamente a tampa, tá, gente? Não esquece de tirar a borracha, pelo amor de Deus. Pela terceira vez, vocês já podem destapar, tá? E deixar ela terminar de ficar bem sequinha, sem a tampa. Tá bom, gente? Aqui, ó. Tá sem a tampa. Quando ela... Vocês... Vê... Que parou de estourar... Vocês podem tirar a panela fora do fogo, retirar a tampa... E volta novamente, que agora não vai estourar mais. Olha. Agora é só deixar ficar sequinha, tá? Pra gente tirar. E aqui, ó. Tá quase pronto. É só deixar secar mais um pouquinho. E tá tudo ok. Tá vendo? Dá um pingo de trabalho. Não queima ninguém. Nem... E já não faz aquela barbaridade de óleo no fogal. Nem lugar nenhum. Olha só. Quando tiver bonzinho, já volto com vocês pra tirar. Tá prontinha. Agora for desligar o fogo pra gente retirar. Pronto. Agora vamos tirar. Olha só como elas estão. Aqui tem um papel toalha aqui. E vamos colocá-la aqui. Olha só, pessoal. Que lindo. Elas estão estralando ainda. Olha só. Estão estralando. Isso aqui, pessoal, é o terresmo de boteco. Tá escutando o barulhinho delas ainda, estoura? Olha pra vocês verem pra isso, gente. Super fácil. É uma dica maravilhosa. Tô pegando aqui na minha mão. Tá limpinho, tá, gente? Esse aqui só é enorme, tá? Pra vocês que tem bares, lanchonetes, tá, gente? Que vocês gostam de vender torresmo aí. Tá vendo? Elas estão estourando ainda. Olha só. Tô escutando? Elas estourando. Olha só que lindo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Super maravilhosa. Bacana demais, gente. Pra ir, pra não se queimar. Não mirar o fogão, não mirar nada. E elas continuam estourando. Olha só que lindo, pessoal. Então, deixa eu dar uma mordidinha aqui. Pra você escutar o barulhinho aí, gente. Olha como é que elas estão. Opa, tá vendo, pessoal? Que maravilha. Olha. Meu Deus. E tá escutando o barulhinho, hein? Olha. Show de bola. Tá aqui, né? Nosso torresmo. Espero que vocês tenham gostado. Faço aí na casa de vocês. Tá, gente? Lembrando, pessoal, que o sal é a gosto, tá? Vocês não esquecem do sal. E também não esquece, pessoal, de tirar a borracha da panela, tá? Não esquece, não pode com a borracha de jeito nenhum, gente. Pelo amor de Deus, tomar cuidado pra vocês não esquecerem de tirar a borracha, tá, pessoal? Então, é isso. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado, tá? E faça aí, pessoal, na casa de vocês. Vocês que gostam, né? De um torresmo aí bem poruruquinha. E é isso, gente. Deixa aí o like de vocês, tá? O like de vocês são muito importantes, demais. É isso, pessoal. E se inscrevam, vocês que não são inscritos. Inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificação. Tá bom, gente? Ficando por aqui. Deixa aí os seus comentários. Deixa aí o nome de vocês, de que cidade vocês são. Então, eu vou mandar um beijinho aí para todos, tá bom? E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.